E se soma um pouco O cantor O cantor do cinema é muito velho Uma das vagas da reflexão Essa não vai chegar Eu gosto de rolar Uma noite claro Uma noite fora do ar E se soma do ar onde ninguém pode marcar Guilando pra não Até onde vai chegar cada vez Mas estou tentando se liberar Uma hora vai parar depois vai se transformar Nem entrega Mas é difícil eu resgatar Se liga uma paz O que eu vi é o que eu falo O que eu tinha que ir embora depois vai nos enquanto Se o livro não é cruel O seco ali é um estrago Ele conta seu mundo e eu te leva a porrada Se eu tiver um grande ano você vai pensar Amanhã é outro dia se que não virá Porque eu perdi o meu freio eu senti no calor Tá na quebra que eu tô Tá na quanto que eu vou Aproveita a suor e o Rogério chegou Perdendo o morte do que o ser humano Perdiou o cara pra despear Destruindo o amor A vida perdeu o amor E os momentos felizes Tão lugar no coração E com as de cabeça Meu homem não diz Que eu acho de nada E quando tá por um triste Eu já não pare mais nada Pararam na mesa então prepara a jogada Só que o dono do jogo agora me é uma carta Vai na fé Vai na fé, faz com fé Que a vida te ensina Aqui tudo tem seu texto Só no ver da sua vida Vai na fé, faz com fé Que a vida te ensina Aqui tudo tem seu texto Só no ver da sua vida Você mantém a missa O que que é isso Companheiro Sendo origem Do seu próprio pesadelo Disseguindo o crime Você se fortaleceu Só que na verdade O papel não se perdeu Guerra particular Não é isso Não é não Argumentos Como é da repressão Se acaba de ser alto De uma conspiração Montada Armada Pra se jogar na cela Criminalizar O campo da favela O humor do prato Desgraçado Tem motivo pra falar Tem tanta desbalada Pra te vigiar Pra nascer 200 metros Tempo não se vai passar Então Como é que fica rapaz? O que que o seu vai fazer? É que eu sei que tá difícil Mas não pode permanecer Todo mundo sonha Com comenta na mesa No fim de semana Churrasco Cerveja Tem a pavela Pensa com alegreza Se não desabem Ou só passa na sexta-feira Se liga com o rolê da sexta-feira também Vai na fé Faz com fé Que a vida te ensina Que tudo tem seu preço Só não prenda sua vida Vai na fé Faz com fé Que a vida te ensina Que tudo tem seu preço Só não prenda sua vida Com 5G de farinha Há vai ou vai Pra cima e pra baixo Na avenida Com seu forte Mas trabalha o alentino Pra chegar no fim do ano Pegar uma bicharia E curtir com nossos planos Vai tá ostentando Pensa que tá ganhando Paga uma de balanços Ou vendendo Vai pro mundo Ele mesmo financia Ele mesmo se desna Periferia Vai na onda Esse mapa Feito playboy Chegou a sexta-feira Entrou nessa carreira Viajando a noite inteira Pra guerra Deixou sujeira E o vai tá lá De vista pro mar Fiz a vida de ela Vai ver a sacada de bolada Que na sua hora Não vai ver a vida Ela não chama a sua mãe Que ela não vai te escutar Tá preocupado com o vestido E o bolo de pé Rolar em conspiração É no final da novela A voz vem chegando Tá sem respiração O rosto da própria liga Cheio de sangue no pulmão Chama a sua vida Viva o salvo Se não em dois padecer Vai a tomar no cu A vida é o vazio É não tempo de correr Era o que eu queria ver Ela te leva pra você Seu pai levanta a faixa Inicia uma companhia Cocaína Nem pensar Tem de novo É quem pega Esse forte é a patela E mata dois, três, quatro É sempre a perifa E paga esse fato Tudo, tudo terá o estado Fica ciente aliado Corra os camaradas Sexta-feira E passando Vai na fé Faz com fé Se a vida me ensina Que tudo tem seu preço Solo pela sua pena Vai na fé Faz com fé A vida me ensina Que tudo tem seu preço Solo pela sua internet Cuidado no rolê No final de semana Não vai na onda dos boys não, meu irmão É Quem tem pra trocar? Periferia do ar Lado mais tem esse senhor na rima Diguei, caraca Nas picapes mandando muito som É muito mais A gente chega a apresentar Por que lado mais tem M-HAL também na casa Tchau 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 Tchau